Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Simone do canal Isolado na Cozinha e hoje iremos aprender um doce de pêssego ou um pêssego em calda. Bora lá aprender essa delícia? Então pessoal, para fazer essa receita, nós vamos usar esse pêssego que você encontra aí nos mercados, tá? Essa marca. Então o primeiro passo, nós vamos lavar e escorrer o pêssego. Depois de lavar, nós vamos colocar o pêssego e deixar na água em torno de 30 minutos. Se você já gostou dessa ideia, não esquece de deixar o seu joinha, dar o seu like, fazer sua inscrição no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, ativar o sininho para receber as notificações de novas receitas. E vamos lá? Pessoal, agora, numa panela, nós vamos colocar o pêssego. Vamos acrescentar água até cobrir. E nós vamos levar ao fogão e agora nós vamos acrescentar meio quilo de açúcar para fazer a nossa calda. E aí nós vamos mexer aqui. Agora eu vou adicionar uma canela em pau. E nós vamos deixar fervendo aqui o nosso pêssego em calda até engrossar a calda. Após 40 minutos, a nossa calda, ó, ela já engrossou um pouquinho. E aí, tá pronto o nosso pêssego em calda. E vamos lá experimentar essa delícia? Olha como tá macinho. Fantástico, gente! Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, pessoal! Tchau, tchau!